Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube do Mercado Livre. Mais um filminho para mostrar uma oferta. Trata-se de um livro do Paulo Faustino, Marketing Digital na Prática. Ele não é zerado de fábrica, mas está em perfeitas condições. Me foi útil até quando precisei, agora não estou precisando mais. Então estou deixando aqui no Mercado Livre com uma oferta para quem realmente estiver precisando nesse momento. Até mais e obrigado.